O primeiro iogurte do teu bebê. Mais um tema que gera aqui alguma controvérsia. Hoje vou partilhar convosco uma receita muito simples, muito básica, para poderem fazer o primeiro iogurte do vosso bebê, em casa. Calma, a Mãe Tem Bimbi é a minha nova rubrica dedicada à introdução alimentar e à alimentação infantil. Se há tema que eu adoro são os iogurtes. Os meus clientes já sabem que é daquelas coisas que eu tenho sempre no frigorífico, que passei a fazer sempre em casa e que adoro fazer e construir com texturas diferentes, com consistências diferentes, com sabores diferentes. Mas hoje trago-vos aqui o básico do básico, o primeiro iogurte do bebê. De facto, é aqui uma introdução também importante, numa fase em que o bebê ainda não pode consumir leite de vaca, mas pode consumir iogurtes feitos a partir do leite de vaca. Porque aqui no processo de fermentação há uma degradação, principalmente da lactose, e então é seguro introduzir o iogurte. E sinceramente, se nós entrarmos no capítulo supermercados e iogurtes para bebês, enfim, não é um alimento com que eu me sinta mais confortável em dar a um bebê. Por isso é que para mim foi tão importante fazer os iogurtes das minhas filhas em casa, e ainda hoje é. Há um vídeo aqui no YouTube em que eu falo muito sobre iogurtes, vou deixar aqui o link aí em cima para quem quiser ir ver, em que vos ensino a fazer o iogurte ao vosso gosto, à vossa maneira, da forma que vocês querem. Hoje, no fundo, vamos fazer aqui um iogurte muito simples, muito básico. A única coisa que nós precisamos é leite e, ou um iogurte natural, ou eu uso sempre isto, um fermento para fazer iogurtes. Nesse vídeo, eu falo de um fermento da marca Condi, que entretanto foi descontinuado, e agora encontrei este, que se vende no Leclerc, é lá que eu encontro, e que para mim é muito prático, porque em vez de usar um iogurte natural, ou guardar um iogurte para fazer a próxima vez, eu uso esta saqueta, é sim, muito prático. Eu hoje vou optar por fazer apenas meio litro, porque quando um bebê começa a comer é mais do que suficiente, já falamos disso nos vídeos anteriores, poucas quantidades, então preciso de meio litro de leite e também, então, o fermento para iogurtes. E este processo eu vou vos ensinar mesmo o mais básico e o mais simples. Então vamos colocar na Bimbi o meio litro de leite e a saqueta. A saqueta funciona, serviria apenas metade, mas eu vou usá-la toda. Então, no fundo, nós vamos ter um iogurte aqui super natural, sem corantes e sem conservantes. Uma dica também, usem o leite da melhor qualidade possível, e hoje há muita oferta de pastagem, biológico, e se usarem iogurte e não este fermento, escolham também um bom iogurte, de preferência biológica. E agora vamos aqui aos modos da Bimbi, e temos um modo a aquecer, porque na verdade o iogurte não tem nada de extraordinário, ele é o processo de fermentação do leite, mas ele acontece a uma determinada temperatura. Então, entre os 37 e os 50 graus acontece o processo de fermentação do leite. Nem abaixo disso, porque as bactérias, digamos assim, não acordam, nem acima, porque elas morrem. Então, com o modo aquecer da Bimbi, nós conseguimos, de facto, garantir que o resultado é o ideal. Então, eu vou pôr aqui assim, nos 40 graus, e vou colar simplesmente o botão de aquecer. Só isto. A nossa mistura está, então, à temperatura ideal. Garantir também que está bem misturado. Portanto, às vezes pode acontecer o pó não dissolver bem, ou o iogurte não envolver bem. Garantam que está tudo envolvido. Neste caso, como eu pus também os 40 graus, e aqui na velocidade 2, ele ia envolver bem. E agora vamos, então, encher os nossos fresquinhos. Em minha casa, muitas vezes eu já faço um pirex de vidro, portanto, fica um pirex único e que não serve-se. Neste caso, como eu quero dar aqui o exemplo dos bebés e dos iogurtes no fundo individuais, vamos, então, encher aqui 4 fresquinhos. Eu gosto sempre e recomendo o vidro. Também devem esterilizá-los antes, está bem? Isto faz com que o iogurte dure mais, sendo guardado em boas condições de higiene. Mais uma vez, podem esterilizar na Bimbi. Também já fiz um vídeo aqui a explicar como é que podem fazer esse processo. Não devem encher os fresquinhos quando eles estiverem demasiado quentes, está bem? Porque senão, lembram-se da questão da temperatura? Entre os 37 e os 50, vão matar os bichinhos. Portanto, quando os frascos estiverem mornos, é que podem encher. Depois, vamos pôr uma tampa. Se os frascos não estiverem tampa, podem tapar, por exemplo, com película, está bem? E eles vão fermentar aqui. Eu normalmente deixo durante a noite, mas vocês podem fazer este processo de manhã e deixam fermentar enquanto vão trabalhar. E agora, vamos buscar aqui a balança porque vamos colocar no copo a água para a fermentação. Eu já passei o copo por água, vou colocar 250 gramas de água e vou pôr também o sumo de meio limão. Isto vai fazer com que a lâmina também não oxide porque vai estar aqui várias horas a trabalhar. Então, eu ponho assim o sumo de meio limão. Ok? E já está. Agora coloco então a tampa, sem o copo de medida, a minha varoma e podem ver, aqui acho que se vê perfeitamente, que cabiam mais frasquinhos. Neste caso, eu estou a usar 4, cabiam aqui 8 frascos à vontade ou como eu vos disse, eu às vezes faço o pirex e depois 2 frasquinhos, por exemplo, para as meninas levarem para a escola. Neste caso, como é para vos dar o exemplo do primeiro iogurte, bem bem, então vamos fazer apenas 4. E agora vamos buscar então a iogurteira, o modo fermentação. Vocês, dependendo do vosso gosto, podem fermentar entre 8 a 12 horas. Quanto mais tempo fermentar, mais espesso ele vai ficar, mas também mais ácido. Portanto, eu diria para começarem pelas 8, 10 horas, está bem? Eu neste caso vou pôr as 8 horas. A temperatura aqui deve ser 70 graus. Quando nós fermentamos iogurteira varoma, escolhemos 70 graus. Se por acaso não quiserem fermentar na varoma, também podem fermentar no copo, é só 50 no máximo. Mas isso eu explico no outro vídeo, sobre iogurtes, está bem? Hoje vamos então aqui à receita básica. 8 horas, 70 graus. E é apenas rodar o botão e esperar que os iogurtes fiquem prontos. E os iogurtes estão prontos. É só retirar da varoma e colocar no frigorífico. Mesmo eles ainda não tendo ido ao frigorífico, eu queria muito mostrar-vos a textura e a consistência destes iogurtes. Então, vou tentar ver aqui. Acho que conseguem perceber que eles estão completamente sólidos. Sim. E vou tirar aqui com uma colher para vocês verem a consistência. Ok? Está morninho, mas já deu para perceber também o sabor e acho que eles ficam mesmo incríveis. Depois, claro, conforme a idade for avançando, podem ir misturando outras coisas, mas eu diria que temos aqui um primeiro iogurte para o bebê, mesmo, mesmo perfeito. Sem corantes, sem conservantes, sem embalagens de plástico. Portanto, acho ele muito simples de fazer. Às vezes a questão de fazer iogurtes pode assustar um bocadinho e espero hoje ter-vos mostrado como é simples, como é fácil, como é rápido e também económico. É que é muito económico fazer os iogurtes em casa. Vocês viram, precisamos de uma saqueta ou de um iogurte e um litro de leite. Fazemos oito iogurtes. Portanto, eles ficam mesmo bastante económicos e é um processo super, super prático e rápido e espero que vocês façam aí em casa e depois me contem aqui abaixo nos comentários o que é que acharam. Eu regresso na próxima semana, agora com um vídeo e um tema diferente. É que há mais rubricas neste canal e eu tenho muito para partilhar com vós. Até para a semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho